Bom dia a todos nesta quinta-feira, caminhando sempre em direção a conquistas das nossas realizações, com o nosso trabalho diário no bem. Reflexão do dia. Você conhece a alma do seu próximo? É interessante nós procurarmos descobrir aquela luz que brilha na alma daquela pessoa que está ao nosso lado. Mas nós não devemos fixar na contemplação dos defeitos que o outro tem. Esta é a parte negativa que existe em todo ser humano, inclusive em nós. Mas vamos procurar descobrir o lado bonito, lado bom e vistuoso, que não falta em ninguém. Como não podia faltar, desde que todos nós somos filhos do mesmo Pai, de infinita perfeição. Então vamos procurar nos aperfeiçoar, iluminar o nosso espírito, buscando encontrar nos outros tudo aquilo que nós queremos que encontrem dentro de nós. A bondade, a justiça, a paz e o verdadeiro amor. Bom dia a todos!